Sobre a dureza entre uma e outra, IP e Kumaru são madeiras duras, então um tráfego de salto alto, por exemplo, elas resistem mais. Na teca ela é uma madeira mais leve, então ela é uma madeira mais mole, ela marcaria mais. Aqui eu tenho um exemplo de um deck aplicado no piso e parede, aqui a gente usou o Kumaru, se fosse para fazer um corte era só dar continuidade nele. E aí